Vem cá, ela não faria isso comigo, ah, 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 cebola, ah, 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 cebola, ah, 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 cebola, ah, ah, cebola, ah, ah, eu te amo, ah, te amo, já tô indo pra casa, tô caçando linguiça no cu aqui, é, porra, acorda, rapaz, deixa de ser tapado, cara, Ela é evangélica, cara, ela não faria isso comigo, bagual, ela é varoa, ela é varoa, cara, eu sou teu amigão, sabe?